Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo todos os dias e hoje vou falar pra vocês do primeiro treino que eu fiz com o Olímpico Reverber esse tênis com a tecnologia Eleva Mais, mas sem a borracha gripe depois da vinheta eu te conto como é que foi correr com esse tênis maravilhoso solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo todos os dias e hoje eu tive o prazer de correr com esse tênis Olímpico Reverber cara, que tênis maravilhoso pra você correr a prova de 1 até 32 quilômetros cara, eu fiz 11 quilômetros e meio, corri 10 e andei 1 e meio cara, que fantástico, que tênis maravilhoso, que tênis surpreendente, que tênis estável que tênis que tem uma respirabilidade maravilhosa, que tênis que tem uma amarração gostosa o cabedal dele é o mesmo cabedal do Olímpico Challenge 3, o Hiper Soccer cara, mas eu senti mais, não vou dizer que é menor, ele não tem camada ele é muito e sem costura, ele não tem costura vocês dêem uma olhadinha aí, ele bem de pertinho cara, ele é muito flexível, muito flexível mas na medida certa e não por ser ele ser muito flexível eu pensei que eu não gosto muito de tênis flexível demais assim como o Filho Atmosfere e como o X-Gel E78 eu não gosto muito mas ele me surpreendeu porque a tecnologia Eleva Mais ela é semelhante, cara, a tecnologia Boost e a tecnologia Flyle Flow cara, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta cara, não deixa assim, marca no tênis cara, é muito gostoso e esse tênis aqui, sabe o Olímpico Decola e o Olímpico Turbo? que eles têm a tecnologia Eva Pro, que é a tecnologia do Flash e a tecnologia do Voa essa aqui, esse tênis aqui, ele tem a tecnologia do corre-vento, corre-grafeno, corre-2, reverso, corre-rastro é a tecnologia Eleva Mais você viu aí bem de perto só que o tênis não vem com a borracha grip de proteção e você pode ver aqui, que esses 11 quilômetros que eu fiz, 10 correndo e 1,5 caminhando cara, eu fiquei surpreso, você sabe né, os tênis da Olímpico com a tecnologia gripe embaixo, nos primeiros tempos já dá uma gastadinha cara, eu fiquei surpreso porque aqui ó, deu uma gastadinha não deu uma gastadinha, deu uma raspada só uma raspadinha, no lado que eu corro que a pisada é pra fora cara, mas a Olímpico, eu vou dizer pra vocês a Olímpico se transformou em uma marca aí de tênis pra grandes pra você fazer grandes treinos a Olímpico com essa tecnologia Eleva Mais melhorou bastante a qualidade de seus tênis só falta mudar um pouquinho a estrutura que muitas pessoas não gostam como essa placa aqui que fica dura que parece que pra alguns pra mim não muda nada eu não tenho esse problema no calcanhar mas pra alguém tem que deixa seu calcanhar muito com bolha e ela só precisa melhorar cara no na questão durabilidade que é a borracha que ela coloca aqui esse tênis aqui de toda essa categoria que ela fez aqui esse tênis aqui é pra você ir pra academia pra você fazer uma caminhada leve pra você fazer um regenerativo tem aquele treino trotinho também é pra você dar uma saída pra você trabalhar é um tênis aí voltado pra quem tá começando esse mundo da corrida e o mais interessante esse tênis tava muito caro e agora ele tá aí por 150 160 reais você encontra aí é olímpico reverber cara é maravilhoso você vai se surpreender ele ele pesa 295 gramas 280 gramas no número 42 muito flexível tem uma estabilidade muito boa mesmo ele tendo a flexibilidade assim quando você corre você sente o conforto tanto daqui como daqui não é aquele não é aquela não é aquela pisada que você tem no ex no ex gel e78 que vai chegando com com a com a com a distância dos quilômetros ela vai diminuindo ele não cara hoje os 10 quilômetros cara eu senti eu senti eu sinto quando eu vou quando eu corro com tênis 10 quilômetros 15 quilômetros 16 quilômetros e eu sinto que o tênis vai tá me dando tudo aquilo que eu preciso quando eu paro daqueles nos 15 ou nos 10 e eu tô sentindo como eu tivesse no primeiro quilômetro cara eu corro 32 quilômetros ou até uma maratona com tênis porque esse tênis aqui cara ele me deu uma sensação assim muito gostosa ele tá aí na minha categoria de tênis aí pra prova prova de 1 a 21 quilômetros e é prova de 1 a 21 quilômetros ele tá aí pra 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 treinos regenerativos treino de na grama treino na estrada de terra porque você não vai gastar muito tênis se você correr com ele em asfalto vai se desgastar muito porque você sabe né tênis sem sem as borrachas assim embaixo só o tênis da 361 que tem a tecnologia kick from que cara misturada com fibra de carbono e o treino a a a a borracha dura demais e a olímpico precisa muito é se reinventar nessa parte de é borracha de dar durabilidade ao tênis mas esse tênis aqui não é focado pra nisso esse tênis aqui é focado pra um público que tá aí começando a querer correr que tá aí querendo um tênis pra academia que tá querendo um tênis aí pro dia a dia tá querendo um tênis aí pra caminhar tá querendo um tênis aí porque tá acima do peso tá aí querendo um tênis porque tá aí com a lesão ou também tá querendo um tênis aí pra fazer um regenerativo treinos leve olímpico reverber você não vai se arrepender de ter esse tênis com você é um tênis maravilhoso para corredores assim canela seca como eu agora amigo se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal de novo aperta o sininho duas vezes deixa seu like aí o seu deslike o seu comentário falando do que você acha do olímpico reverber com a tecnologia leva sem o a borracha grita embaixo pesando 285 gramas no número 42 um abraço e amanhã a gente volta para fazer o segundo treino que é de 15 km com ele até mais e amanhã e um um a um três e um 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 dois acz